O próximo a falar, por favor. Meu nome é Eduardo Novaes, eu estou presidente do Conselho da Claro e sou membro do Conselho da Nextel. Eu queria, antes de mais nada, dizer que qualquer coisa que eu venha falar aqui não tem o cunho pessoal, queria deixar isso bem claro. A outra coisa que eu queria falar é que eu, nesse primeiro momento, e aí é difícil, um minuto e meio, porque são três minutos, eu queria me dirigir aos colegas, presidentes e vice-presidentes do Conselho. É preciso, aqueles que já estão no segundo mandato vão lembrar. O nosso primeiro mandato, nós levamos um choque, porque fomos cheios de esperança e perspectivas, e aí tivemos um choque de realidade, de começar a compreender que não era bem assim, que a relação com as operadoras era uma coisa mais complicada. É muito legal a gente dizer que o Conselho tem que ser, e pode ser e deve ser, parceiro da operadora. Isso é muito relativo, é relativo porque depende, toda relação é assim, ora nós vamos ser parceiro, ora nós vamos ser adversários, inimigos, eu sei lá qual é a nomenclatura que dá, mas é uma obrigação nossa sermos assim. Eu me lembro que uma vez o Arafat, na ONU, em uma mão ele mostrou uma rosa, e na outra ele mostrou uma metralhadora. E eu acho que essa é uma atitude que nós, membros de Conselho de Consumidores, de usuários, temos que ter. Esse segundo mandato, não vai, olha só, a primeira coisa que tem que ser mudada é esse fora aqui, e eu costumo dizer isso em todos os lugares, primeiro a gente ouve, é sempre assim, primeiro a mesa fala 20, 30 minutos, depois é reservado 3 minutos para a gente, e é frustrante isso. Então, a Anatel tem que pensar, além de outras coisas, pensar em regular a relação dos conselhos com a operadora, a Anatel tem essa obrigação, e não está cumprindo, haja visto que a realidade em cada conselho de diferença para a operadora ou a operadora, é diferente. Uma operadora age de uma maneira, a outra age de outra, e isso não é possível, é preciso que tenha uma regra. Ah, tem a resolução, a resolução é nossa inimiga. Eu quero ver aqui qual conselheiro aqui que ainda não escutou da operadora, isso não pode porque está na resolução. A resolução é uma lei que ela é interpretada. Então, para finalizar, eu proponho aos colegas, conselheiros, que a gente busque construir um fórum de conselhos, nem que a gente tenha que fazer, tem um operador aí que já fez isso, sacrificou uma reunião do conselho para que essa reunião que foi sacrificada reunisse todos os conselhos de todas as regiões. Mas isso não era uma coisa que teria que ser sacrificada, teria que ser colocado pelo Anatel, patrocinado pelo Anatel ou pela operadora. Então, realmente, finalizando, é isso. Eu proponho aos conselhos que a gente comece a pensar em judicializar as coisas, porque recorrer à Anatel não está dando certo, recorrer a essa relação de amizade com a operadora também não dá certo, porque a operadora vai dizer para a gente que tem muita vontade de fazer aquilo, mas que não pode por causa da resolução. Enfim, eu tinha muito mais coisa para tratar e para trocar e ouvir aqui, mas eu posso falar pouco e vou poder ouvir pouco também, porque é três minutos para cada um de nós. Muito obrigado. Sr. Francisco, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Bismarck, estou aqui na condição de presidente do Conselho da Claro Regional Norte e gostaria de saudar a pessoa da Cristina Leão, todos aqui presentes. Eu queria chamar a atenção de todos com relação ao papel da Anatel nos conselhos de usuário. Penso eu, que seria muito mais producente, muito mais indicado, que a Anatel participasse ativamente dos conselhos e não como mero espectador, como a gente vem acompanhando desde a criação dos conselhos. porque essa relação de camaradagem entre os conselhos e a empresa é uma utopia que, no meu entender, é ainda muito distante, porque o que a gente vê é que as empresas têm os conselhos de usuário, pelo menos essa é a minha perspectiva, como uma imposição legal, uma imposição que gera ônus. e eu peço a permissão até para dizer um estorvo, porque realmente tem que achar, na brecha das agendas dos grandes executivos dessas empresas, aquele momento para se deslocar, para você realizar reuniões, que, na teoria, são reuniões muito producentes, mas que, na prática, é um monólogo, a empresa conduz da forma como ela bem entende e não possibilita a participação dos consumidores através dos conselheiros eleitos. Então, eu gostaria de chamar, nesse momento, a atenção da Anatel para a importância dela se inserir ativamente nesse contexto. Outro papel importante é o papel do próprio conselho, que, pelos regulamentos, diz que cabe ao conselho o desenvolvimento e a disseminação de programas e ações de conscientização dos consumidores. De que forma nós poderíamos fazer isso se nós não temos autonomia administrativa, financeira, não temos personalidade jurídica, não temos nada? A gente depende da empresa. Então, você cobra a quem, de fato, pode fazer, mas não quer fazer. Então, se a Anatel não se insere nesse contexto, os conselhos vão virando uma mera formalidade. Então, é imprescindível que a Anatel realmente se insira nesse contexto para que force realmente as empresas a entenderem os conselhos com a importância que eles realmente precisam ser considerados. Outra situação seria os canais de comunicação, como a senhora falou. Anatel, até pela sua pessoa, me permita, Vênia, atribuindo aos conselheiros essa responsabilidade da publicidade, quando, na verdade, as regulamentações proíbem qualquer tipo de divulgação por parte do conselheiro, qualquer tipo de informação que a gente detenha no exercício dessa função. Então, eu considero isso aí muito temerário, porque não pode jogar para o consumidor, aqui representado pelos conselheiros, uma responsabilidade que é da empresa. Então, a empresa, sim, tem que abrir canais de comunicação para ouvir os seus consumidores, tratar com dignidade os conselhos, com seriedade. E, para encerrar a minha fala, só gostaria de provocar uma reflexão aqui, porque aconteceu um fato curioso aqui, que foi a ouvidora, ela foi a única que não ouviu, ela só falou e foi embora. Então, a ouvidora que não ouve. Então, eu deixo essa reflexão no ar e encerro aqui a minha participação. Obrigada. Senhor Adolfo, eu vou chamar os próximos, tá? Senhor Adolfo, senhor Rodrigo, Palamares, senhor Alexandre do Carmo. Deixa eu ir sentar ali na frente para adiantar. Se os que eu chamei já puderem ir para frente, seria bom. E o seguinte, claro, só chamar o Renato, e o próximo a falar, então, na sequência do Rodrigo Alexandre, o Renato. Bom, acho que é boa tarde. Bom dia. Adolfo, da TIM Região Sudeste. Vim para os conselhos, já estou no segundo mandato, acreditando que o que a gente vê todo dia no Jornal Nacional, essas notícias que nos apavoram, acontecem exatamente pela falta de participação do cidadão nos destinos do nosso país. A gente acha que, ao votar, a gente vota e passa uma procuração para que alguém nos represente. Esta participação, eu venho, trabalho no terceiro setor, na área social, e, ao participar do conselho, eu vejo que é a importância da telefonia celular, principalmente hoje, para as camadas de baixa renda, eu venho do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, quem mora em comunidade necessita, para a segurança da sua família, de ter um celular em casa. Então, essa relação, realmente, é uma relação de primeira necessidade. e, então, só justificando, essa participação, para mim, dos conselhos é muito importante e o crescimento que nós estamos, no debate que a gente faz no dia a dia, nós temos que tornar o conselho uma coisa realmente efetiva, uma ferramenta de conquistas. E um exemplo para outras lutas que a gente tem que ter na nossa sociedade. Na TIM, a gente tem uma relação construtiva. O nosso conselho vem, paulatinamente, propondo à TIM algumas atitudes que estão sendo respondidas. No ano passado, nós contamos aqui o caso do trabalho com as pessoas com deficiência. Fizemos o código Braille e distribuímos em todas as regiões do Brasil. Este ano, no final de 2016, tivemos o primeiro congresso de todos os conselheiros do Brasil da TIM no Rio de Janeiro, onde foi um debate, um dia inteiro de debate. Foi uma promoção da TIM. A TIM resolveu fazer, aceitou a nossa proposta de fazer isso. Ontem, pela segunda vez, estivemos reunidos todos os presidentes da TIM do Brasil, aqui na sede da TIM aqui em Brasília, debatendo, nos preparando para a reunião de hoje. Então, eu acho que essa relação é construtiva, é importante e, como cidadão, eu vi uma citação de Santo Agostinho, eu queria fazer um de Bertolt Plast. Há homens que são importantes, já vou, fechei, há homens que são, há homens que lutam, há homens que lutam por um dia e são importantes, há homens que lutam por muitos dias e são muito importantes, a palavra está diferente, mas o importante são aqueles que lutam para toda a vida e eu me insiro nesse e convido que todos nós sejamos os mesmos. Obrigado. Senhor Rodrigo, por favor. Bom dia a todos, conselheiros, colegas aí de mandato dos últimos, dos próximos três anos, cumprimento todos aqui presentes, na pessoa da doutora Cristina. E, para iniciar a minha fala, é a primeira vez em que eu faço parte do mandato aqui do colégio, colégio, perdão, do conselho de usuários da TIM. Eu sou Rodrigo Palomares, sou professor universitário, advogado e membro da, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. E, na TIM, pelo que eu percebi aqui com os discursos dos colegas, nós temos um tratamento totalmente diferenciado. A proposta foi aceita pela empresa como de fundamental importância para o desenvolvimento da sua atividade fim, que é promover aí o acesso, se não universal, mas de praticamente todos com a telecomunicação. como bem espanado pelo meu colega aqui também, presidente, nós nos reunimos, fizemos esse ano já duas reuniões ordinárias da região centro-oeste, do qual eu represento, eu estou como presidente também da reunião centro-oeste, mas eu vejo que há certa confusão de alguns colegas aí com o real papel desse conselho. Nós temos órgãos de defesa do consumidor que têm como atividade fim a defesa do consumidor, que não é o papel em si do conselho com poder de polícia, entre outras coisas. Nós temos, por exemplo, órgãos como o Ministério Público que é para fazer investigação, que pode ser municiado com as informações através do nosso conselho. O nosso conselho é um conselho propositivo, é um conselho que a gente pode estar dentro da empresa solicitando, requisitando informações, e se a empresa nos negar, nós não temos que brigar com a empresa, não nos compete a brigar com a empresa, compete justamente dar o encaminhamento devido desse não atendimento das nossas exigências, porque nós somos apenas um conselheiro, nós não temos esse poder todo. Então, nós temos as entidades representativas nesse sentido. E, sabiamente, esse novo mandato desses próximos três anos, Natim, nós temos lá presentes PROCONS, nós temos presentes OAB, nós temos presentes os usuários e temos presentes inúmeros técnicos da matéria, estudantes, pesquisadores, cientistas, da ciência, da defesa do consumidor, da ciência, das telecomunicações, o que ajuda muito o diálogo. Então, o conselho, para nós, é um grande diálogo e, no diálogo, nunca, ou quase nunca, todos vão estar de acordo. Então, deixo aqui a experiência com todos vocês. Eu vejo que essa reunião de presidentes aqui, junto à Anatel, é para troca de experiência, não para vir cobrar da Anatel. A gente cobre em outro momento. Minha visão. Então, eu gostaria de saber, no conselho de vocês, no conselho de vocês, está havendo esse diálogo? Não está? Por exemplo, ontem nós aprovamos o nosso código de ética do nosso conselho para determinadas limitações, conforme explanados por nosso colega ali também, então, presidente. Então, fica aqui a humilde fala do presidente da região centro-oeste de que o nosso conselho é um conselho deliberativo, um conselho consultivo da empresa e, por ser consultivo, nem sempre nossas consultas serão acatadas e, se ficar irresignado com o não acatamento da nossa, vamos dizer assim, consulta, do nosso conselho, que nós procuremos aí, então, as entidades e órgãos de defesa do consumidor. Essa é a nossa pequena contribuição aqui com vocês como troca de experiência. E, para deixar registrado, nós da TIM, do Conselho de Usuários da TIM, gostaríamos de entregar, simbolicamente, o que foi assinado ontem com todos os presidentes e vice-presidentes na reunião, que é um termo de cooperação técnica entre os cinco conselhos da TIM de todas as regiões do país. Então, nós estamos dialogando para quê? Para que a gente tenha resultado efetivo das nossas revoltas, obviamente, pelas falhas inúmeras na pressão de serviço, mas, principalmente, para atender o fim do qual nós estamos aqui, falando em nome dos próprios usuários, que também nós o somos. Obrigado. Sr. Alexandre, por favor. Bom dia a todos. A minha fala, meu nome é Alexandre, eu sou Alexandre Vasconcelos, sou advogado, estou aqui como presidente do Conselho de Telefonia Fixa da UI do Centro-Oeste. já que o assunto aqui é o funcionamento do Conselho e eu quero aqui deixar quase uma nota de repúdio à empresa do qual eu sou presidente desse Conselho pelo tratamento que esse Conselho recebe. É um enfraquecimento, eu concordo plenamente com a palavra do colega que me antecedeu aqui, algumas palavras atrás, onde registrou que nós somos quase um estorvo para a empresa e é isso a impressão que dá. nós representamos quatro estados, sendo que Brasília não tem representante nesse Conselho e simplesmente a empresa na primeira reunião ordinária disse o seguinte, não precisa ter reunião em Brasília porque ela não tem conselheiro eleito, quer dizer, que não tem consumidor também na empresa. Assim, eu falei, você pode muito bem fazer reunião ordinária e convidar fóruns de defesa do consumidor, exemplo de Procon, para participar desse Conselho. O artigo 16, parágrafo 4º da Resolução 623, ela deixa uma lacuna, fala que as reuniões extraordinárias têm que ser marcadas a critério da empresa, ou seja, a distância ou presidencial. A distância que a empresa entende é por audioconferência. Olha o absurdo. 15 numa linha tentando discutir que muitas dessas reuniões ordinárias a empresa apresenta gráficos, números, slides, como é que você vai fazer uma reunião por audioconferência com 15 pessoas no telefone. Se esse é um procedimento da empresa, uma política, eu não sou funcionário da empresa. Quem a empresa empregue isso, eu sou os funcionários, mas não é esse Conselho. E o Conselho trata por audioconferência, por videoconferência, que já é difícil. Muitas pessoas do interior, a empresa não tem estrutura para fazer essa reunião por vídeo no interior, não quer que esse conselheiro se desloque até a capital para fazer uma reunião que seja muito mais produtiva e que com certeza vai dar um resultado melhor. Esse Conselho não é inimigo da empresa, não é inimigo da Oi. Nós queremos apontar caminhos, fazer um Conselho produtivo e não um Conselho figurante, um Conselho de faz de conta, que é o que a empresa parece que sempre quer. Um Conselho de faz de conta. Faz a ata, a gente assina e nem faz reunião. Eu acho que seria conveniente para a empresa e isso nós não vamos aceitar. Eu quero que a Anatel se posicione de forma clara. Se essas reuniões extraordinárias tem que acontecer de forma presencial, que nós sabemos que é o critério do grupo, então presencial nunca vai acontecer. Agora, por videoconferência é o mínimo e nunca por audioconferência, que é um desrespeito com esse Conselho. Não é à toa que essa empresa figura numa das empresas que mais recebem reclamação, pelo menos isso que eu digo os números de defesa do consumidor. E esse Conselho está aqui para que essa empresa respeite mais e preste um serviço de respeito ao seu cliente, ao seu consumidor, ao seu usuário. Essa é a minha fala. Eu quero um posicionamento concreto da Anatel em relação ao artigo 16 da 623, parágrafo 4º, que não existe a palavra áudio. Eu quero que diga isso para a empresa, que é genial e extraordinário, no mínimo, por videoconferência. Obrigado. Obrigada, Sra. Luciana. Já deu... Gente, eu vou falar rapidamente, foram cinco, e aí depois eu chamo todos os remanescentes, está bem? E aí a gente encerra. Eu queria começar falando, agradecendo a fala do Sr. Rodrigo e do Sr. Adolfo da importância de nós termos uma relação construtiva. eu não quero dizer que em nenhum momento o fato de ter uma relação construtiva significa que os senhores sejam lenientes, abaixem a cabeça e não sejam firmes com a prestadora no que os senhores acham que é importante sugerir de mudança. De fato, a prestadora não é obrigada a acatar mudança, mas ela tem que justificar por que essa mudança não será implementada. E aí, havendo qualquer dificuldade, como em diversas ocasiões, nós estaremos aqui. Infelizmente, isso é uma realidade. há uma regulamentação que determinou que as prestadoras criassem os conselhos de usuários, felizmente, na verdade, porque isso é o passo um para a gente dialogar com a sociedade, ou mais um fórum, na verdade, de dialogar com o setor de telecomunicações, dialogar com a sociedade. E aqui, eu não posso dizer que todas as prestadoras são iguais, porque, de fato, não são. Essa é uma realidade que a gente vive. As prestadoras têm encarado essa resolução, essa regra, de formas distintas. Isso é uma realidade que não nos causa conforto de forma alguma. Mas há, de fato, uma realidade que nós, em conjunto, todos os três envolvidos temos que trabalhar para mudar. É sempre fácil, eu acho, apontar o dedo para o outro. Mas todo mundo tem a sua parcela de como pode contribuir. Eu entendo que o fato dos senhores já estarem aqui é, sim, uma tentativa de contribuição. E, por isso, pela segunda ou terceira vez, aqui, desde que a gente começou o fórum, eu agradeço imensamente a disponibilidade dos senhores. E vamos, sim, ver como a gente pode avançar. Então, aqui eu anotei algumas coisas que podem, já tem sugestões de mudança. Uma, do senhor Eduardo, é que a gente tenha um fórum, o atual, este aqui, num formato diferente. diferente. Então, vamos avaliar ao longo do dia como que a gente pode melhorar. De repente, a gente pode pensar em trabalhar em mesas de temas, painéis, e aí a gente se divide. Porque, assim, hoje, do jeito que a gente está para todo mundo participar, realmente, vamos ser conscientes. É um pouquinho difícil pensar que a gente vai conseguir colocar numa mesa 80 pessoas para todo mundo falar. Com um tempo maior, é muito difícil. Exatamente. Então, a gente pode pensar em oficinas, de repente, para o ano que vem. E aí, os presidentes vão ter que escolher em qual oficina vão participar. Isso tem um pós, um pós e um contra. E aí, isso é que a gente vai ter que avaliar. Eu acho que a gente tem mais um ano para pensar. Vamos todos pensar em conjunto. Por favor, mandem ideias. Eu soltei uma sugestão aqui. Avaliem outras que a gente possa fazer para melhorar este fórum para que todo mundo possa debater mais temas específicos. Mas, sempre sabendo que se é para todo mundo falar muito tempo, o que é, de fato, uma demanda justa, então, também não é possível que a gente se reúna assim. Ou, então, a gente vai ficar o dia inteiro sem dividir conteúdo também, que essa é uma ideia deste fórum. Se ela não está sendo produtiva, então, também a gente precisa que vocês indiquem para a gente para a gente avançar nisso. Está bem? Então, a gente está absolutamente aberto a mudar o formato deste fórum. A gente faz questão que ele exista, ele vai existir no ano que vem de novo, mas, se não está bom ou precisa de ajustes, por favor, contribuam. outras questões que eu anotei aqui e aí, questões de Anatel mero espectador. De fato, na resolução, quando a Anatel participa da reunião, ela participa como ouvinte. Essa é o que diz a resolução. Ela é passível de mudança? É. Vamos avaliar como seria uma melhor forma. Mas, o que eu queria deixar claro é que hoje a Anatel não é espectadora. A Anatel atua ativamente na realização das reuniões e dos fóruns. Então, todas as reuniões a gente recebe, a gente recebe as atas, a gente, quando recebe na caixa corporativa questionamentos, a gente responde e a gente cobra das empresas também. Então, essa questão pontual da reunião extraordinária, que é muito pontual de empresa, eu realmente não gostaria de adentrar a esse ponto específico de operadora A ou operadora B. Mas a questão da reunião extraordinária é ter que ter uma pauta relevante para acontecer e depois ela ser a critério da prestadora presencial ou não e a gente sabe mesmo que, eventualmente, por uma questão de custos não será presencial. Isso está no regulamento da prestadora pode fazer não presencial ou extraordinária. Sobre esse caso específico, eu tenho a dizer que a gente já entrou em contato com a prestadora e a gente, de fato, se manifestou e conversou com a prestadora numa relação de parceria pedindo que não fosse por áudio, porque a gente também entende que fica um pouco confuso. Mas, vamos aguardar o posicionamento. de novo, numa relação de ouvir, de falar, de conversar para um melhor entendimento e construção do conselho. Porque, de fato, a gente entende que se há a necessidade de uma reunião é porque ela deve ocorrer para a melhor forma. Alexandre, não... Não, eu nem sei o que é relevante para a empresa, não é relevante para o consumidor, então, nunca vai ser relevante para a empresa, é algo subjetivo. É, não, eu não penso assim, dessa forma, eu gosto muito da... Eu gosto muito dessa... Deixa eu só concluir, por favor, Alexandre. Eu gosto muito dessa ideia de que não existe empresa se não existe consumidor, a empresa não vai existir se não existir consumidor. É uma relação básica. Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar para que a empresa cada vez mais se relacione de forma positiva com o consumidor. Depois, outro ponto que foi levantado aqui é a questão da divulgação. De fato, a divulgação não é para comunicação direta com o consumidor para receber reclamação. Não, não, não. O Fórum do Conselho de Usuários não é para isso. Para isso, de fato, a empresa tem seus canais próprios. A questão da divulgação é para um trabalho que a empresa, que o Conselho fez, realizou e que, eventualmente, merece um rol de, olha, a gente ajudou já a melhorar tal e tal propaganda, tal e tal serviço. Eventualmente, não vai ser possível dizer com antecedência, porque, senão, você está ferindo outros aspectos concorrenciais, inclusive, que os senhores têm acesso e que, de fato, devem manter o sigilo enquanto, por exemplo, a propaganda não for divulgada. Isso é óbvio e isso, eu entendo que os senhores todos compreendam. Deixa eu ver aqui. Como dialogar entre os fóruns. Eu acho que isso, de fato, é algo que as empresas devem estimular e a Anatel também e os senhores enquanto conselheiros. Uma conversa entre os presidentes daquela mesma empresa. Eu acho que isso é muito, muito, muito válido. Então, assim, no primeiro fórum que nós estivemos aqui discutindo, eu não sei se, acho que os senhores não estavam, talvez alguns, que já têm quatro anos, foi criado um grupo de WhatsApp. Os próprios presidentes se reuniram, criaram um grupo de WhatsApp e eles trocavam ideias entre si. Então, esse momento é para os senhores se conhecerem e pensarem em soluções possíveis. Eu acho que é isso. Selma, quer falar mais alguma coisa? Não, o que eu vejo em casos concretos de problemas assim, de administrativos, sobre realização de reuniões, a gente tenta dar o tratamento adequado a cada caso, mas eu vejo muita razoabilidade por parte das empresas em tentar atender os pedidos dos consumidores, dos conselheiros e dos conselheiros também, quando a gente entra em contato. Eu vejo também razoabilidade de ambas as partes. Eu acho que essa é a palavra, até a resolução chegar no ponto que a gente quer, até ela ser formulada, é tentar sempre razoavelmente tentar chegar a um acordo comum. e a um acordo comum.